Hoje tem breguinha, aqui na favelinha, chama as amiguinha, vai ter toma-toma Hoje tem breguinha, aqui na favelinha, chama as amiguinha, vai ter toma-toma O piranha, o piranha, o piranha, o piranha Chão de C10 Vai tomar toma, vai tomar toma Vai tomar toma, vai tomar toma Poucas ideia, maluco, poucas ideia Fala pra ela Joga o guarda-chuva pra cima É rei de favela O piranha, o piranha, o piranha Vai tomar toma, vai tomar toma Vai tomar toma Vai tomar toma Hoje tem breguinha, hoje tem, tem Hoje tem breguinha, aqui na favelinha, chama as amiguinha, vai ter toma-toma Hoje tem breguinha, aqui na favelinha, chama as amiguinha, vai ter toma-toma Hoje tem breguinha, aqui na favelinha, chama as amiguinha, vai ter toma-toma Pocas ideal, maluco, fala Ô piranha, ô piranha, ô piranha, ô piranha Vai tomar toma, vai tomar toma Vai tomar toma, vai tomar toma Pocas ideal, maluco, poucas ideal Aponta pra sua amiga piranhinha, que tá no paredão Ô piranha, ô piranha, ô piranha Vai tomar toma, vai tomar toma, vai tomar toma 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 Só vi, ó Hoje tem breguinha, aqui na favela, seu mais amigo, vai ter toma toma Hoje tem breguinha, aqui na favela, seu mais amigo, vai ter toma toma Hoje tem breguinha, aqui na favela, seu mais amigo, vai ter toma toma Hoje tem breguinha, aqui na favela, aqui na favela É revir de favela Chão de C3 é potência Vai toma, toma, vai toma, toma Vai toma, toma, vai toma, toma Vai toma, toma, toma Tá louca de uísque de castimarola? Sa menino hoje tá bem legal Louca de uísque de castimarola? Sa menino hoje tá bem legal Tá maneiro, tá gostoso Tá da hora, tá legal Chão de C3 Tá gostoso, tá da hora, tá legal Breca novinha no grau 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 Poucas de dela, maluco, poucas de dela No grau, no grau Capitão produtor É rimes favela, fala pra ela No grau Breca novinha no grau Breca novinha no grau Breca novinha no grau Tá maneiro, tá gostoso, tá da hora, tá legal Tá maneiro, tá gostoso, vai malucão, fala pra aí ó Breca novinha no grau Breca novinha no grau Breca novinha no grau Tugutia, tugutia, tugutia Breca novinha no grau Breca novinha no grau Breca novinha no grau Breca novinha no grau Tá gravando Kevin Fica de quarto, mulher, fica de quarto Tugutia, tugutia Tugutia Xandes e Dias É importância Breca novinha no grau Tugutia, tia Dança pra caramba na cama fica parada Dança pra caramba na cama fica parada Blogueirinha famosinha Hoje tu não deu sorte Vai postar no story Vai postar no story Eu só votando forte